Cadê meu celular? Eu vou ligar pra um oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito Pax Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pra um oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito Pax Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando o samango chegar Eu posto o rosto no meu braço Entrega o teu baralho, teu bloco de pulho, teu dado chupado E joga água fervendo se você se aventurar Eu faço o teu fervendo, seu cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pra um oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito Pax Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando tua mãe ligar Eu tapice no celular Digo que é mimar do que cheio de derro Mal agujado tem nada no tempo entre a vida adoro rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Eu gosto de aprender de levantar a boca pra mim Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja Pra cima de mim, pra cima de uma, já me emané Ajuda pra cima de mim, pra cima de uma, já me emané Pra cima de mim, pra cima de mim, pra cima de uma, já me ensanou Maria da Vila Machujo Porque se da penha é brava, que dirá da Vila Matilde, hein gente? Douglas Germano Mulheres, se liguem nesse número, 180 Qualquer coisa é 180 Mulherada, se liguem nesse número, 180 Denúncia, 180 Tá na cuca? 180 Bom, essa próxima música Ele fez, prestem bem atenção Essa próxima música ele fez especialmente pra mim Por que será, hein? Por que será, Kiko Dinucci? Manda bala, manda ver, eu quero saber porquê Manda bala, manda bala